Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos falar de novo do Flamengo, né? Pra encerrar logo a história do Flamengo, e vamos falar de recente, né? O Flamengo que ganhou em 2019 o Brasileirão, né? E em 2020, ou seja, o Flamengo em 2019 chegou ao seu sexto título, né? Depois ao sétimo, né? Bom, sendo aquele de 87 sendo de esporte, né? Mas é claro, né? Pros flamenguistas, claro, eles vão falar que foi o sétimo título em 2019, né? O Epita, e o Ocita em 2020, né? Eu vou falar assim que é melhor, tá? Pra não gerar polêmica, enfim. Mas eu entendo que os flamenguistas se sintam, né? E tem o direito de se sentir, né? Ter a taça de 87 como título nacional, enfim. Vamos falar do Flamengo de 2019 e 2020, bicampeão, né? E temos que ser rápido, né? Não sei se vai dar pra encaixar todo mundo no vídeo, mas bora lá, né? O Flamengo, o ano de 2019 do Flamengo foi um dos mais históricos, né? Da história do Flamengo, né? Pelo menos recente, assim, como todo mundo sabe, né? Pelo menos, assim, em termos de comparação, foi um ano comparável àqueles anos dourados dos anos 80 do Flamengo. Especialmente aquele, né? De 81, né? Enfim. O time era muito forte, tinha um ataque poderoso e um meio campo muito técnico, né? E o Rubro Negro, naquele time, entrou pra história de grandes elencos, né? Grandes esquadrões que fizeram história, né? E eu vi aquele time jogar recente, né? Todo mundo viu, lógico. E pra mim, foi um dos grandes Flamengo que jogou, né? Na minha opinião, claro. Que eu não vi, claro, a geração de Zico jogar e companhia ilimitada, enfim. O Flamengo investiu pesado naquele ano, né? O Flamengo já estava investido forte no mercado, né? Desde 2017, 2018. Só que em 2019, então, né? Entrou uma nova diretoria, né? Entrou o Rodolfo Landinho, presidente, o Marcos Braz, diretor, né? Que ainda estão aí até hoje, né? Enfim, aí eles investiram pesado mesmo pra ganhar tudo, né? E o Flamengo trouxe jogadores como o Gabriel, o Gabigol, o Bruno Henrique, né? De Arrascaeta, que estava no Cruzeiro. O Felipe Luiz, né? Que boa bagagem no futebol europeu. Rodrigo Caio, que estava meio mal no São Paulo, mas era um zagueiro talentoso, né? E da Europa, né? Veio o Rafinha, lateral, né? Enfim, e o Abel Braga pra ser o técnico, né? No primeiro semestre, o Flamengo não teve dificuldades e conquistou o título carioca, né? Uma final tranquila contra o Vasco, né? O Flamengo ganhou os dois jogos e foi campeão. Só que o Abel, né? Não escalava o Arrascaeta no time, né? Deixando a torcida do Flamengo furiosa, né? E o Abel alegava que não tinha como escalar, que não sei o que e tal, né? Enfim. No brasileiro, o Flamengo começa até bem, ficando ali entre os primeiros e tal. Só que o time dá uns vacilos ali e vê o Palmeiras disparar na ponta, né? O Palmeiras começou muito bem, aquele brasileirão, né? Disparou na ponta ali. Só que aí veio a pausa pra Copa América, né? Em junho, né? E aí a diretoria resolveu mexer, né? Tirou o Abel, né? Que não estava falando a mesma língua dos jogadores e tal. E trouxe o português Jorge Jesus, né? E aí o JJ, né? Revolucionou aquele time. E aí veio mais reforços pontuais, né? Mais nomes potentes ali. E aí pronto, né? O poderoso esquadrão estava pronto pra brilhar, né? E aí na retomada do brasileirão, né? O time, daquele time lá, mostrou suas credenciais do que seria aquele ano, né? Meteu 6x1 no Goiás. Ou seja, deu um baile no Goiás, né? E aí o Flamengo começou a dar show nos gramados, né? Tanto no Maracanã como fora de casa também, né? O que fez a nação rubro-negra ficar encantada com aquele time, né? E começaram a lembrar daquele time massa do Zico, né? Dos anos 80 e tal, né? E não tinha como, né? Também. Embora são épocas meio diferentes e tal, né? Enfim. A época do Zico era uma época que a maioria daqueles jogadores foram feitos na base do Flamengo, né? Então, aquela geração lá, né? Boa parte ali. Enquanto que essa, digamos, atual foi mais vindo reforços e tal, né? De peso, enfim. Durante o Brasileirão, o Flamengo estava disputando também a Libertadores e a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Flamengo caiu, né? Nas quartas, pro Atlético Paranaense, né? O que frustrou muito a torcida, né? Mas ainda tinha Libertadores, né? Onde o Flamengo estava mostrando força, né? O Flamengo tirou o Emelec nas oitavas, tirou o Internacional nas quartas e encarou o Grêmio na semifinal, né? E aí o time do Flamengo seguiu impulsivo. Não dava chance para os adversários, tanto na Liberta como no Brasileiro. Vou falar rapidinho do jogo da Liberta, né? Contra o Grêmio, né? Na semifinal, o Flamengo patou, né? Na ida e aí no Maracanã meteu um 5x0 histórico, né? Sobre o time do Renato Portaluppi, né? E aí o Flamengo foi para a final. E no Brasileirão, né? Voltando, né? O Flamengo estava dando sua eficiência, seu show particular nos campos. Virou líder no campeonato no último jogo do turno, né? Ao bater o Santos, né? O Santos que estava ali brigando pelo título também, né? O Santos estava ali com o Sampaoli, com um time interessante até. O Flamengo vira líder e aí não soltaria mais, né? E aí o Flamengo disparou na ponta, né? Abriu uma larga vantagem de pontos, né? Para Santos e Palmeiras, né? Palmeiras decaiu, né? Depois da Copa América. Inclusive o Flamengo meteu 3 no Palmeiras, né? No Maracanã, né? E aí o time começou aos poucos a se aproximar do título brasileiro, né? Tipo, começou a abrir uma vantagem ali de 8, 10 pontos, né? 12, né? Por aí mais ou menos. E aí o Brasileirão já estava quase que no páreo, né? E na Libertadores o Flamengo fez aquele jogo histórico, né? A final única no Peru, né? Contra o River, né? River Plate. Onde o Flamengo venceu o River de 2x1 de virada, né? Com dois gols ali no finzinho, né? Nos acréscimos, né? Aquele título eletrizante. Que torcedor que a nação não esquece, né? Com certeza está recente, né? E aí o Flamengo era campeão da Libertadores, né? Depois de 38 anos, né? E o detalhe, né? No dia seguinte, mesmo sem jogar, né? Porque o jogo do Flamengo tinha sido adiado, né? Tinha sido remarcado um pouco antes, né? O Flamengo acabou sendo campeão brasileiro sem entrar em campo. Ou seja, o Flamengo em 24 horas conquistou dois títulos. Ou seja, algo assim, digamos, inédito, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Ou seja, o Flamengo campeão da América. 24 horas depois, campeão brasileiro. Porque o Palmeiras, que era o único que podia alcançar o Flamengo, né? Até aquele momento ali na reta final. Perdeu do Grêmio e aí o Flamengo conquistava seu sétimo brasileirão, né? Ou o sexto, né? Seguindo pela lógica, né? Que a CBF considera o esporte campeão de 87, enfim. E assim, após dez anos, o Flamengo conquistava o brasileirão, né? Aí veio o jogo das faixas, né? Dias depois, né? O Flamengo desfilou com a taça da Libertadores, tal. E depois, enfim, fez muita festa com a torcida. E aí o Flamengo goleou o Ceará 4x1, né? E aí pôde erguer a taça do brasileirão. E o time seguiu no embalo, não baixou a guarda. E ao final do campeonato, né? De 38 rodadas, o Flamengo bateu recordes, né? Fez 90 pontos em 38 jogos. 28 vitórias, 6 empates e só 4 derrotas. Ou seja, o Flamengo, de 38 jogos, venceu 28. Ou seja, é um absurdo, né? O número de vitórias, né? Um incrível, né? O ataque avassalador também, 86 gols. Teve o artilheiro do campeonato ainda, o artilheiro e o vice, né? O Gabigol fez, acho que 25 gols, se não me engano. E o Bruno Henrique ficou logo atrás com 22, 23. Olha o nível daquele time, né? E o ano de 2019 realmente ficou marcado pra torcida do Flamengo, né? Em dezembro daquele ano, a torcida sonhou com mais um mundial, né? Contra o mesmo adversário de 81, que era o Liverpool. Só que dessa vez não deu, né? O Flamengo perdeu pro Liverpool e acabou vice-campeão. Mas enfim, a torcida tava em êxtase, né? Com aquele timaço. E o time base, né? Você flamenguista deve se relembrar de cara, né? De decoração, né? Diego Alves no gol. Defesa, Rafinha. Pablo, Mari, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Meio campo, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E o ataque, né? O ataque que todo mundo conhece, né? Gabigol, né? O Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. E o técnico, né? Que o torcedor do Flamengo até hoje sonha com a volta dele, né? Jorge Jesus. Enfim, né? Um esquadrão histórico que ficará marcado pra sempre, né? E vamos falar agora da decepção do campeonato de 2019, que foi um gigante que caiu, né? O Cruzeiro, sim. O Cruzeiro, pela primeira vez em sua história, né? Foi rebaixado pra Série B, né? O ano de 2019 foi um dos piores da história do Cruzeiro, né? Porque o time entrou numa crise profunda, né? Com problema de dinheiro, falta de salário, aquela coisa toda. Só que antes o Cruzeiro era um dos favoritos ao título, né? Só que aí, o time capengou e durante o ano foi descoberto que o time tava gastando mais do que devia. O que ocasionou uma dívida altíssima, né? Ou seja, o Cruzeiro não tinha como arcar tudo aquilo ali. E aí, entrou numa bola de neve gigante, né? E uma queda de divisão, né? Um rebaixamento poderia gerar consequências graves, né? Pro time azul, né? E desde o começo, o Cruzeiro ficou sempre entre os últimos do rebaixamento ou próximo, né? E mesmo com um time bom, né? Mas mesmo assim, o time fracassou, né? Muitos problemas dentro e fora de campo, né? Em jogos-chave também o Cruzeiro vacilou, né? Um deles foi pro CSA de Alagoas, já na reta final ali, numa derrota ali, né? No Mineirão, que praticamente rebaixou o Cruzeiro, né? E aí, o rebaixamento veio na última rodada, né? Uma derrota pro Palmeiras ali, 2x0. E aí, o Cruzeiro acabou amargando esse rebaixamento, né? E aí, os anos seguintes do Cruzeiro, na Série B, foram os mais tristes, né? Que um clube grande já viveu, né? O time ficou, bom, resumindo rapidamente, né? O Cruzeiro ficou 3 anos jogando a Série B, né? Só conseguiu voltar em 2022, enfim. E o Cruzeiro passou por vários perrengues e atualmente tá tentando se reorganizar, se reencontrar, né? E pra tentar voltar aos tempos de glória, né? Mas é isso. E agora vamos pro jogando de 2019, que foi o do campeão Flamengo e um clássico, né? Um 4x4, Flamengo e Vasco, né? Reta final do campeonato, ou seja, muitos achavam que o Flamengo ia golear o Vasco, né? Que o Vasco tava fazendo uma campanha fraca ali, né? Só que foi um jogo histórico entre os dois times, talvez um dos melhores, né? E o Flamengo tava próximo do título, né? E o Vasco, como eu já falei, né? Tava no meio de tabela ali, tava mal. E o Flamengo... E foi um jogaço, né? O Flamengo saiu perdendo, só que aí o Flamengo vira, 2x1, depois toma um empate, 2x2. Depois o Flamengo faz 3x2. Aí o Vasco revira o jogo, faz 3x3, 4x3. E o Flamengo empata ali perto do fim do jogo, quase nos acréscimos ali, né? E o Maracanã viu um dos grandes clássicos dos milhões, né? Um jogo eletrizante, frenético, né? E, enfim, né? Falamos de 2019, agora vamos pra 2020. Sim, vamos tentar fazer logo isso aqui, né? Pra não ficar muito grande. Bom, vai ficar grande de qualquer forma, né? E 2020 o Flamengo foi bicampeão, né? 2020, todo mundo sabe, né? Foi o ano da pandemia, né? O Flamengo tava com a mesma base de 2019, ainda com os reforços pontuais, né? E aquele ano de 2020, como todo mundo sabe, foi o ano da Covid, né? Da pandemia do coronavírus que afetou o mundo, né? O nosso planeta foi todo afetado, infelizmente, né? Por essa doença maldita. E o futebol teve que ficar paralisado, óbvio, né? Ficou paralisado ali por 4, 5 meses, mais ou menos, né? O Flamengo conseguiu brigar na justiça pra que o estadual voltasse um pouco antes, né? O que gerou muitas críticas, inclusive, né? Digamos que foi até um absurdo, né? Voltar ali com várias coisas ali de hospital, aquela coisa toda no Maracanã, né? O jogo rolando ali, enfim. Mas não vou entrar em polêmica, né? O que importa é futebol, é bola na rede, enfim. O estadual, né? Agora sem público, né? Até 2021, metade ali... 2021, até metade, até setembro, mais ou menos, os estádios brasileiros estariam vazios, né? Não teria público, né? Todos os portões fechados por causa de segurança, né? Por causa do problema da Covid, enfim. Vamos continuando aqui. E após a volta do futebol, o Flamengo ganhou um estadual, né? Foi bicampeão, né? Só que aí o Jorge Jesus, né? Resolveu aceitar uma proposta do Benfica e foi embora, né? E aí começou a troca-troca de técnicos, né? Do Flamengo, né? Que dura até hoje, inclusive, né? Enfim. Começar por um técnico ali espanhol, que era técnico auxiliar do time do... Acho que do Barcelona, dos tempos áureos ali do Guardiola, né? O tal de Domenech Torren, sabe? Então, e aí o Flamengo oscilou, né? Com ele no começo ali. Ganhava, perdia, empatava, enfim. Tinha momentos que goleava o Flamengo. Tipo, o Flamengo chegou a meter um 5x1 no Corinthians. Depois teve um momento que o Flamengo tomou uma goleada ali também. Não vou lembrar que jogo que foi, mas enfim. Nas Copas, né? Libertadores do Brasil, o Flamengo fracassou, né? O time caiu nas oitavas, né? Esse aí, já com o Rogério Senne. E nas quartas, também, já com o Rogério no comando, né? No brasileiro, o Flamengo começou mal, mas depois o time reagiu. Fica ali no G6, tentando alcançar os líderes. Só que o futebol do time não era mais o mesmo, né? Como era o de 2019, né? Mas só que ainda assim, o time estava sempre ali. Por conta da força do elenco que tem o Flamengo, né? E a diretoria vendo que o Domenech não estava conseguindo encaixar, mandou embora ele de novo, né? E o Flamengo foi para o terceiro técnico do ano, que foi o Rogério Senne, né? O ex-goleiro no comando, né? Como eu já falei, né? Ele não conseguiu ir longe nas Copas, né? Só que aí no brasileiro, o time até esboça uma reação. Só que aí o time seguia irregular. Ou seja, o time conseguia levar duas, três vitórias, parecia que ia arrancar, de repente tropeçava de novo. Ou seja, estava assim. Aliás, aquele brasileiro estava maluco mesmo. Os times oscilavam demais. Ou seja, acho que a falta de público estava fazendo diferença também, né? Por conta do problema da pandemia e tal, né? Que praticamente sem torcida era praticamente um campo neutro, né? Mesmo que o time fosse mandante, né? Enfim, a sorte do Flamengo é que os líderes também oscilavam, né? Como eu já falei. Um exemplo disso era o São Paulo, do Fernando Diniz, né? Que foi uma sensação para muitos ali e depois virou favorito. O São Paulo era favorito ao título. Chegou a ficar sete pontos do segundo colocado. E a nove do Flamengo, né? O Flamengo tinha um ou dois jogos adiados ali por conta de calendário também, né? E aí o São Paulo começou a decair também. Houve crise ali de elenco e tal, né? Então, e aí quem tomou a liderança foi o Inter, né? O Internacional de Abel Braga, né? De jogadores ali como o Ioraberto, né? Como o de Alessandro. Não lembro se o de Alessandro estava no time. Acho que estava, né? Não vou lembrar agora. Enfim. E aí o Inter vira líder, né? Ali na 31ª rodada, né? Reta final ali. O Inter deu uma pequena disparada na ponta. Ficando ali quatro, cinco pontos do Flamengo, né? O Flamengo também começou a reagir um pouco ali, encostar. Mas só que parecia, pelo que o Inter estava fazendo, que o Inter estava conseguindo nove vitórias seguidas, se não estiver errado. E todo mundo achava que o Inter iria ser a bola da vez, né? Ia ser o time a ser campeão, né? E parecia que o Colorado ia sair da fila, né? De 41 anos sem títulos, né? Sem brasileirão, né? Mas aí o Inter vacila também quando não podia, justo na reta final. O time perde um jogo ali para o Sport, né? O Sport que brigava para não cair. Né? Tropeça um outro jogo ali também. E o Flamengo vai reagindo, vai chegando ali. Mesmo sem jogar bem, foi chegando. E aí, né? Tinha também um elenco melhor que o Inter, que o São Paulo, né? Que o Atlético Mineiro, que chegou a ser uma das forças ali do campeonato, enfim. E aí o Flamengo arranca ali no sprint final e chega com chances. E aí na penúltima rodada o Flamengo recebe justamente o Inter Nacional no Maracanã. Mas só que assim, se o Inter vencesse, se sagraria o campeão. Porque o Inter estava com dois pontos de frente para o Flamengo, se não estiver errado. E se vencesse, aí acabava o campeonato, enfim. Né? Portanto, o Flamengo tinha que ganhar, né? Porque depois decidiria o título fora de casa. E o Flamengo conseguiu, né? O Inter saiu na frente, né? Só que aí o Flamengo consegue mostrar a força do seu elenco, né? Vence de virada ali, dois a um. E aí assumir a liderança do campeonato, faltando uma rodada. E curiosamente, assim como foi em 2019, né? Não. Assim como foi em 2009. Isso, 2009. Lembra? 2009, o ano do Exa, do Flamengo, enfim. Né? E aí bastava, o Flamengo só dependia dele, né? Para ser campeão. E na última rodada o Flamengo enfrentou o São Paulo no Murombi, né? São Paulo classificado para Libertadores, sem chance de título e tal, né? São Paulo decepcionando sua torcida. E enquanto que o Inter, né? Recebeu o Corinthians no Beira-Rio. O Flamengo estava com 71 pontos. O Inter com 69. Para o Inter ser campeão, tinha que ganhar do Corinthians e torcer para um tropeço do Flamengo, né? E o Flamengo, né? Claro, né? Só dependia dele. Se vencesse, se acabava, né? Se empatasse ou perdesse, aí o Inter não podia ganhar. E no Murombi, o São Paulo mostra a força, honra a camisa, né? Suas tradições. Ganha o jogo com autoridade, 2x1, né? E aí o Flamengo, o jogo do Flamengo acaba antes, né? E o Flamengo agora tinha que torcer para o Inter não fazer gol contra o Corinthians, né? E o jogador, o elenco do Flamengo, começa a olhar, né? Pelo celular, tablet, aquela coisa toda, né? Os minutos finais do jogo do Inter, né? E o Inter se lançou para o ataque, pressionou o Corinthians, né? Atrás de um gol que daria o título, né? Chegou até a ter um gol ali, anulado do Edenil, salindo nos últimos minutos ali. E aí o gol não saiu, né? O jogo ficou 0x0. E aí, mesmo perdendo, o Flamengo era campeão de 2020. Ou melhor dizendo, octa-campeão, né? Tirando aquele título de 87, né? Se a gente quiser dividir, enfim. Mas contando o título do esporte, é o sétimo, né? Para a CBF, enfim. É um título, né? Que não foi tão merecido, né? Mas coroou um time que tinha um grande time, né? Um elenco forte e tal, né? E que, ao menos, né? Teve sorte ali na última rodada, né? Que o Inter foi incompetente em não achar o gol. E, enfim. O Flamengo teve méritos, né? Por conta do elenco que tem, né? É, o time base, né? Daquele Flamengo, né? Mudou pouca coisa daquele time, né? Mas era quase o mesmo. No gol era Diego Alves. Só que aí o Rogério Senna começou a testar um garoto ali chamado Hugo, né? O Hugo Souza, né? E, às vezes, jogava um, às vezes jogava outro. A defesa era a Isla. Lateral, o chileno, né? A zaga era Gustavo Henrique. Rodrigo Caio. E o lado esquerdo, como sempre, o Felipe Luiz. A dupla de volantes, olha só. O Diego, Diego Ribas, jogando de volante, né? O Rogério jogou o Diego ali e parece que encaixou. Embora a torcida não gostou muito, né? Dessas improvisações, enfim. O Gerson, né? Que estava ali, como sempre, firme. E aí, aquela dupla normal, né? Everton Ribeiro e Arrascaeta. O ataque, Gabigol e Bruno Henrique. Tinha também o Pedro, né? Que até hoje continuou no Flamengo, né? O Pedro, que às vezes jogava, mas era pouco. E muitos achavam que ele podia jogar junto com o Gabigol, enfim. E é isso. Agora vamos para as decepções, né? De novo, não teve surpresas esse campeonato, assim como em 2019. E as decepções, eu vou colocar os rivais do Flamengo, né? O Botafogo e o Vasco. O Botafogo fez a sua pior campanha da história, né? No Brasileirão, né? Principalmente em pontos corridos. Acabou rebaixado, sendo lanterna. Só com 5 vitórias em 38 jogos. Ou seja, uma campanha muito ridícula do Botafogo, né? O Botafogo com um time fraco, né? Só tinha de destaque ali o japonês Honda, né? Só que ele não fez por merecer também, né? Todo investimento. E o Botafogo viveu uma crise profunda, né? Fora de campo, né? Problema de dinheiro, de salário e tal. E etc, né? E esse era o terceiro rebaixamento do Botafogo, né? Em 18 anos, né? Quer dizer, o Botafogo caiu em 2002, depois em 2014 e por fim em 2020. E o rebaixamento de 2020 foi muito merecido, óbvio, né? Outro que caiu foi o Vasco, né? Outro time que... Tava com um time ali limitado, ali. Não tinha muitos destaques ali e tal. Tinha o único destaque, vai o German Cano, né? Um centroavante ali, né? Que um ano e meio depois iria pro Fluminense, né? E aí todo mundo sabe a história, né? Do Cano no Fluminense, enfim. Mas só ele que se destacava, né? De resto, o time era muito feio, né? E a campanha do Vasco até foi surpreendente assim, né? O time começa bem, né? O campeonato sendo até líder. Só que aí depois a realidade vem, né? O Vasco foi caindo de produção, foi caindo pela tabela. E aí lutou pra não cair até o fim. Só que aí não deu. O Vasco caiu na penúltima rodada, né? Se não matematicamente, mas praticamente, né? Porque teria que tirar um saldo gigante de gols, né? Acho que do Fortaleza, se não tiver errado, na última rodada. E não ia acontecer, obviamente, né? E aí o Vasco era o seu quarto rebaixamento em 12 anos. Quer dizer, era fundo do poço realmente do Vasco, né? E outro que também tava vivendo uma crise difícil ali e tal. E é isso, né? Outro que eu posso mencionar de decepção foi o São Paulo, né? Claro, né? O São Paulo começou bem ali e tal. Depois o time de Diniz acertou, né? O time começou a jogar bem. Um futebol até interessante. O Brenner e o Luciano, né? Fazendo gols ali, a vessa, né? Só que aí o São Paulo começou a perder jogador, né? Daniel Alves se machucou. Luciano mesmo se machucou. O time começou a perder jogador, né? E aí o elenco se mostrou frágil, né? E aí o time que tava líder e parecia favorito a ser campeão. Sete pontos de diferença pro segundo colocado. Depois o São Paulo caiu numa queda livre ali, né? Tomou de 5x1 do Inter. O Diniz se desentendeu com o Tietê, né? Um monte de consequências graves ali do São Paulo, né? E o time não aguentou a pressão e acabou terminando em quarto lugar, né? Muito pouco, né? Foi um time que era líder e que parecia um dos candidatos a ser campeão. E acabou mais um ano o São Paulo ficando na fila, né? Enfim. Agora vamos pro jogão, né? Teve vários jogos até interessantes, mas eu vou colocar um. Falando do São Paulo, eu vou falar do São Paulo de novo, né? O Flamengo e São Paulo no último jogo do primeiro turno. O São Paulo goleou o Flamengo 4x1. E foi até interessante, né? Os dois times estavam ali brigando pela liderança e tal, né? O São Paulo um pouco melhor, inclusive. O Flamengo começa com tudo, sai na frente. E depois só deu o São Paulo, né? O Brenner brilhou. O Luciano também, enfim. O time goleou o Flamengo 4x1, né? O Flamengo ainda desperdiçou dois pênaltis, né? O Thiago Volpe defendeu. E esse foi o placar 4x1, né? E ali acho que foi um dos últimos jogos, se não me engano, do Domenech Torrente, né? Que ali foi a demissão dele, depois veio o Rogério Senna, enfim. E é isso, né? Bom, estamos com quase 26 minutos, né? Já está grande o vídeo, né? Já conseguimos falar dos dois brasileirão seguidos que o Flamengo ganhou em 2019 e 2020, tá? E é isso, né? Vamos encerrando por aqui. Deixem nos comentários aí o que achou do vídeo. Deixem o like, compartilhem. Eu vou ficando por aqui. E aguardem, né? Mais um próximo vídeo aí, né? Agora vai ser os brasileirão recente, né? Praticamente. Porque já estamos perto, já. Felizmente. Eu vou ficando por aqui. E até mais. Falou!